Bom, há um tempinho atrás apareceu uma mulher que postava uns vídeos xingando as pessoas de forma aleatória E ela sempre falava de início a data dos vídeos Então eu resolvi pesquisar mais a fundo sobre essa mulher Que até então para mim era anônima O que normalmente as pessoas fazem para querer saber de algo É que elas sempre recorrem para o Google O que é comum e mais rápido e prático Mas não quis ser apressado Então primeiro recorri ao YouTube para ver o que já tinha feito um vídeo sobre E sim, um canal já tinha feito Um canal chamado Desenhos Puto Um canal muito bom inclusive através dessa específica que eu descobri esse canal Então deixarei na descrição o vídeo e o canal Mas se o vídeo ficar parecido, não me culpe Até porque estão falando do mesmo assunto Então é normal ter algo parecido Enfim, é isso Essa mulher que até agora não sabemos o nome Só chegamos a pensar que é só uma louca mesmo Postou seu primeiro vídeo em 30 de janeiro de 2019 Porém, foi gravado no dia 6 de janeiro de 2019 O que deu a entender é que ela fala as datas para se justificar dos vídeos Já que as datas que ela fala não batem no dia da portagem do vídeo E o canal inteiro dela é fazendo as mesmas coisas Xingando as pessoas aleatórias na rua E de início, eu confesso que achei bem engraçado Mas não por outras pessoas estarem sendo xingadas E que ela não é uma louca xingando outras pessoas na rua E sim pelo contexto do vídeo Que fica engraçado Já que ela fala uma porrada de coisa nada a ver com nada Mas esse comentário Que na verdade é um texto Que eu fiquei bastante curioso sobre a história dela E foi aí que eu soube que o nome dessa mulher Que até esse momento eu não sabia Essa mulher aí se chama Luzimar Augustinho da Silva Ela foi adotada pela sua tia que sua mãe morreu no parto E não sabemos quem é o paradeiro de seu pai E nos vídeos ela sempre cita algo E acabei separando aqui alguns vídeos Para vocês perceberem o que é isso Brasil acampado na minha praça dos três poderes Brasil Na minha praça dos três poderes para sempre Isso aqui é minha praça Vocês são um bando de humanoide criminoso Morre Raça saimonista fadada derrota Tudo humanoide saimonista Tudo isso aí tem que morrer Brasil mundo Hoje é 29 de outubro de 2019 Tudo saimonista Feito para morrer no lugar do Simon E da celebridade do saimonista Mundo Vai ficar impune Ninguém Brasil Mundo Fruto do Simon É o fruto do mal Tudo que o Simon produz Tem que ser morto Destruído Saimonista Eu pensei Quem diabos é saimon Porque não é possível Que não tenha algum motivo No meio disso tudo Eu também notei logo de cara Que ela é sempre bastante precisa No dia que ela grava seus vídeos Pois é Até porque não é novidade nenhuma Que ela xinga as pessoas nas ruas Mas tem alguns vídeos lá no canal dela Que ela xinga de forma bastante pesada Racista E mexe com as classes sociais das pessoas Então eu terei que mostrar As mais leves aqui Porque tem alguns vídeos lá no canal dela Que como eu falei São xingamentos pesados Ô segurancinha Me xinga de novo Você me disse que eu sou doida? Hoje é dia 2 Hoje é dia 4 de janeiro de 2020 Eu quero a pena de morte imediata Desse segurança Nanico Humanoide Porque ele me xingou E já me agrediu várias vezes Só que agora Sua família também vai ser destruída Vai O mundo inteiro vai me ajudar A destruir você pra sempre Humanoide Nunca mais você vai me agredir Nem por um segundo Nunca mais você me agredir Eu disse pra não me agredir Humanoide A vingança é pra sempre E me respeita Você não vai me agredir nunca mais A vingança é pra sempre Meus amados governantes do mundo Então você viu que ela disse que o segurança estava agredindo ela Mas relaxe Ele nem fez nada mesmo com ela Não provável Só chamou ela de doida O que é cabivo Já que Né? E tem esse outro aqui E segundo ela o cara é um motoqueiro E o que deu a entender a parte do cara É que ele estava simplesmente esperando o pedido dele Hoje é dia 3 de novembro de 2019 Eu estou em Brasília Eu preciso jantar Esse motoqueiro sentou aqui Já está me agredindo Já se apresentou A verdade é que os motoqueiros do Brasil e do mundo Tem que ser eliminados Porque são criminosos perigosos do Simon Governo do Brasil Governo do mundo É hora de eliminar os motoqueiros pra sempre Rápido Imagine você está de boa no celular E do nada Aparece uma louca te gravando Tu iria ficar assustado pô E ela citou de novo Aquele nome Né? Que esse nome? Esse nome? Simon Engraçados são um xingamento Tá ligado? Principalmente esse Uma noite E mais uma vez Ela citou esse tal de Simonista Assim como ela disse Do motoqueiro Ela cita esse cara várias vezes nos vídeos dela E olha esse YouTube por exemplo Claramente um Simonista Esse vídeo foi o estopim para eu cair de cara nisso Porque até aquele momento eu já estava levando a sério a parada Porque não era uma pessoa ficar falando Eu queria Coca-Cola e não é nida e tal Então eu recorri àquele comentário E como não li o comentário inteiro Porque eu estava com preguiça E foi nesse comentário que descobri que Ela sofria de esquizofrenia E eu creio que muita gente sabe como funciona essa doença Não se sabe quando começou Mas pelo menos em 1998 Ela era uma pessoa sã Dos anos 90 Que ela abriu sua própria empresa Chamada Optiafama Optiafama Pois é, esse nome que está fazendo na sua tela Eu sei, é difícil acreditar Mas tente acreditar por favor Onde sua mãe é adotiva Era sócia Além disso Também ela trabalhou nas empresas Brasil Telecom E atento Quando eu li isso Eu fiquei de queixo caído Já que eu realmente não esperava por isso Eu realmente esperava algo mais trivial Acredita-se que foi no ano de 2006 Que sua esquizofrenia cresceu Segundo a sua família Ela piorou Quando frequentou a igreja da Videira de Goiânia Pois começou a escrever coisas estranhas Sobre o saio nas paredes de seu próprio quarto E mesmo assim Esse nome continuava a me entregar E foi quando eu soube Por um amigo meu Que ela tinha um blog E tinha uns detalhes bastante curiosos Ela contou em seu blog Que já teve bastante problema com a família E principalmente com as suas primas Pois segundo ela Causa bastante inveja nas suas primas E depois de ter perseguido E estudado compulsivamente Sobre esse tal de Simon Que ela sempre cita nos seus vídeos Segundo as teorias É possível que a menina Tenha conhecido Simon na igreja da Videira E ali ter sido abusada sexualmente Não pelo Simon E se pelo mandante A família afirma Que ela nunca foi abusada sexualmente E que Simon nunca existiu Agora em quem acreditar? Fica essa pergunta no ar E ela tem uma irmã Chamada Wayne E expõe Junto com uma forte Onde supostamente ele era Um guitarrista Mas nos comentários Afirma que Simon Não era um músico da tal igreja Luzimar teve apenas um namorado aos 27 E ele foi um dos motivos Para o seu estupim Pois ela perdeu a virgindade com ele É que para você já estar confuso Imagina para mim Porque é tanta especulação Que já não sei mais em quem acreditar E a família está ciente Da situação que ela se encontra E a família já tentou várias vezes interná-la Ela também já foi levada pela polícia Em 2019 e 2020 E uma de suas primas foi atrás Averiguar a situação Mas nada mudou Você percebe que a menina é bem problemática Mas algo que me deixou bastante assustado É que ela sabe falar inglês E tem formação acadêmica em duas faculdades Olha só É de dar inveja Enfim né E não vou julgar a família E falar um monte de bosta aqui Até porque a família Não nasceu grudado com ela E eu sei que Ela não é bem e tal Até porque ela paga Suas próprias contas E tem um celular caríssimo Que é dessa marca aí Olha esse vídeo aí Boa tarde Brasil Boa tarde mundo Hoje é dia 14 de maio de 2020 Tem um pessoal acampado Na Praça dos Três Poderes Amando do velhote esfaqueado Jair Messias Bolsonaro Olha aqui Brasil Acampado na minha Praça dos Três Poderes Brasil Na minha Praça dos Três Poderes Pra sempre Isso aqui é minha praça Vocês são um bando de humanoide Criminoso Morre Raça saimonista Fadada derrota Vai acampar Lá na porta da sua casa Suja Lá na viatura lá Lá na viatura lá Fala de novo Fala de novo Criminoso Fala de novo Procedente de Iphone Vem aqui pedir picolé Pra gente pagar picolé Oferecemos comida Pra ela Ficou bravo Sim vocês são O ânus da destruição Vocês são o ânus da destruição Um por um Vai ser eliminado Um por um Vai ser eliminado Ó bando de homossexual Aqui ó Bando de homossexual A vingança é pra sempre Hoje é 14 de maio de 2020 Mundo Então no meu ponto de vista Eu realmente acho que Simon nunca existiu Acho que foi toda invenção De sua esquizofrenia E devido a isso Ela pensa que qualquer um Que fala alguma coisa Ela pensa que é enviado Do Simon Então retrucar essa mulher Não é uma boa ideia Mas Depois eu fui pesquisar Ainda mais Mais do que eu já estava Curioso na verdade Sobre esse tal De ministério hétero Então lá vai Eu de novo Pesquisar sobre isso E descobri que Esse ministério Nunca existiu Na verdade Segundo ela É só um monograma Da palavra morte Ou seja Hétero é morte Ao contrário Ela expõe muitos detalhes Sobre as partes De ela não ser abusada sexualmente Mas Não sei Não sei Eu simplesmente não sei Bom Encontrei as informações Lá no Facebook Em um grupo Que fala só desse caso Que é o ministério Hétero Timpost Que fala só sobre isso Mas me perguntei Onde ela se encontra Nesse momento E dizem que ela está Na Colômbia Supostamente com o pé quebrado E mais uma vez Quero votar nesse mérito De ela ser abusada sexualmente Até porque Não consegui me expressar Sobre isso Mas Por mais que ela Expresse detalhadamente Sobre isso Eu ainda não consigo acreditar Até porque Ela já inventou A parada do ministério Hétero Então fica um pouco Complicado acreditar Nessa história Mas não vou dizer Que é mentira Até porque tem chance De isso ser verídico Se não Se não Ela não expressaria Tão detalhado Sobre isso Segundo as teorias Dizem que pode ser Ele ou o mandante Se eu fosse selecionar Eu preferiria ir Pela segunda opção Um mandante Já que nos vídeos Ela pensa E expressa Exatamente dessa forma Ela sempre fala Saimonista Ou seja Mandante Já que qualquer um Que a retruca Ela já pensa Que pode ser agredida Mas ela pode não falar Nos vídeos Mas pode ser Esse tipo de agressão Como falei Ela expressa isso Tão detalhado No seu blog Que eu não duvido nada Que seja real Ah mas você disse Que não consegue acreditar Sim Eu disse isso Mas eu não disse Que duvido Da veracidade Dessa história Pode ser sim Verdade Mas ainda não passa De teoria Também acharam Um vídeo Supostamente De um dos parentes Da Luzimar Vamos ver Se você será homem Põe a mão na minha moto Que você vai ver Põe a mão na minha moto Que você vai ver Você que não está Querendo tirar Não vou tirar mesmo Sabe por que Põe a mão na minha moto Sabe por que você Não vai tirar Porque você é um Burro Que mais Ignorante Tá atrapalhando A sua passagem Tá É a minha calçada Da minha portaria Entendi Não entendeu Entendi Você é burro E a senhora é o que Esperta Graças a Deus Tô vendo Ignorância pura Tô vendo Eu Você que está Infringindo A lei de trânsito E dizer que eu Que sou burra Você que é burro Continua Só quer que eu Põe a mão na minha moto Eu tô pondo Oh caraca Você está repetindo Que nem uma traca A mesma coisa Não põe a mão na minha moto Não põe a mão na minha moto Pior que mulher Ainda por cima Virou estátua Burro Ignorante Filho da puta Tem o que fazer não Não te pergunto Tô trabalhando Você Tá enchendo o saco Dos outros Aqui Você está Que nem uma estátua Não põe a mão na minha moto Quero que ele Na minha moto Que você De novo É isso mesmo Vai ensosar Que ontem Vai tomar no cu Você também Vai se fudeu Vai se fuder Vai se fuder Você também Sua louca É entrega moça Então Eu acho que não é Sim Ela tem uma irmã Mas a mesma Já tentou ajudá-la Então não faz sentido Ela ser só mais Né Então acho que é só mais uma pessoa Com sérios problemas mentais Também Agora voltando a um assunto Conhece aquele canal Invento na hora Que lá tem uma pessoa Bastante famosa Chamada Lucas Lira Então Ele também já encontrou Ela por aí Então Eu resumi bastante esse vídeo Mas lá no Facebook Nesse grupo aqui Em específico Lá eles falam bastante disso Na verdade Só falam disso E se quiserem saber detalhadamente Sobre esse caso da menina O vídeo do cara que eu vi Estará na descrição E o grupo também Uma coisa que eu percebi Por mais que Ela tem sérios desafios mentais Ela faz um estigamento Meio racista E de vez em quando Faz séria diminuição de classe E eu pude perceber Que as pessoas Não dão nem bola pra ela Ela também carrega Muitos processos Em suas costas Devido aos seus vídeos Em agosto de 2020 As casas pernambucanas A processou Ela praticamente já rodou O Brasil inteiro Já que a cada vídeo Era um estado diferente Bom Esse vídeo foi um resumo do caso Espero que não me culpem Pois o caso Ele é bem grande Tive que fritar muita coisa mesmo Peguei só os pontos principais Para vocês entenderem Como falei O vídeo desse cara Está na descrição E o grupo também Bom E por fim pessoal Vou ficando por aqui E muito obrigado Por ter assistido até aqui E falou Tchau 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 Tchau